O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que, não é chave, pois eu paguei O que lhe dá, eu não sei o que lhe dá, eu não sei o que lhe dá O que lhe dá, eu não sei o que, não é chavei